E aí Carlos, tudo bem Edvaldo? Mais uma pescaria né Carlos? Chega mais perto aqui, vamos conversar bem perto O que que nós vamos fazer aqui? Onde nós está? Rapaz, nós estamos num lugar bonito né? Olha que rapaz, dois mascarados, olha Nós estamos num lugar muito bonito Aqui no rio Miranda gente Miranda É o sonho de muitos pescadores né? Vim pescar no lugar desse Exatamente, nós estamos num lugar assim Muitos pescadores sonham Vim pescar pela primeira vez aqui no Pantanal E a gente estamos acabando de chegar agora gente Estamos aqui com a garça branca A garça branca com o material Já estamos começando Descarregar né? Desfazer a caminhonete né? E vamos E vamos se ajeitando E o legal aqui nesse rio Segurei Edvaldo, que aqui dá para pescar Com a vara de bambu gente Dá para pescar com a vara de bambu Na frente do hotel Na frente do hotel Encostadinho né? E vi falar que na vara de bambu aqui Dá ótimo o resultado Então nós vamos começar pela vara de bambu Vamos pegar uns curinos Aqui pega a pacu também Estamos esperando os barcos saírem Para não fazer muito barulho E aí nós vamos armar isso aqui Edvaldo já trouxe a vara tudo pronta Com linha e com anzol Para pegar o peixe primeiro que eu Sempre A linha está lá dentro da caixinha Mas o Carlos Como o Carlos fica fazendo o roteiro De como vai fazer o programa Ele acaba se atrasando um pouco gente Não é porque ele é lerdo não É lerdo Aí é 2 metros e 25 metros São duas partes Se vocês olharem aqui direito Mostra aqui Edvaldo São duas partes E ela tem um encaixe Ela tem rosca Então nós vamos montar lá depois Durante a gravação do programa Mas ela fica muito grande 4 metros e meio E fácil de transportar até dentro do carro É Dá para você colocar entre os bancos do carro Então você tem uma vara de bambu Com a qualidade do bambu Você pode pescar em qualquer lugar O que você quiser levar Fácil de transporte Fácil de transporte E aqui na vara de bambu É a emoção garantida Com certeza E aguenta Você pode pegar um pialçu Um pacu Não corre o risco de você pescar E arrancar a ponta da vara Não falando mal da vara telescópica Mas não é A vara telescópica Não é para pegar peixes grandes É para pegar peixes pequenos É Como a vara de bambu Além disso é um produto artesanal Coisa nacional É uma coisa que Vale a pena Isso aqui é bem brasileiro mesmo É Uma coisa bem brasileira E quem nunca pescou com uma vara de bambu Normalmente né Desde criança os pais levam A gente pescar uma varinha de bambu É o início de todos os pescadores né Depois da vara de bambu surge grandes pescadores né E agora eu vou falar também o seguinte Você está mudando o jeito de atender os pescadores aí Os lojistas do Brasil né Antes você mandava os vendedores Isso Nas lojas de pesca Inclusive aqui na cidade de Miranda Aqui tudo Agora você está mandando por transportadora Como que funciona? É Hoje É Fica mais Um jeito mais fácil Uma logística melhor né A transportadora Acaba sendo viável Porque o Custeio né Da estrada Tudo Fica Está ficando muito caro né Acaba encarecendo Para o próprio cliente né Então né No sistema que estamos tentando colocar agora Vai ficar um pouco mais barato né Mais prático de trabalhar E continua por telefone Telefone, e-mail né A pessoa manda um e-mail A gente vai tentar entrar em contato com todos os clientes que a gente tem né E vai... E aqueles que não conseguiu contato Ligar para a gente A gente vai ser bem atendido A gente vai dar um jeito de mandar pela transportadora O custo do transporte é por conta da empresa mesmo A empresa vai bancar o transporte né Vai ser como a pessoa estivesse comprando Só para atender mais logística É Só para atender mais Ter mais facilidade né Então fala o número do telefone aí Que a gente já vai Conforme você falar A gente já coloca no vídeo aqui Para o pessoal entrar em contato É O telefone é 14 3 6 5 3 17 12 Tá certo? Tá certo Agora vamos parar de conversa e nós vamos pescar Tá bom? Vamos pescar? Vem com os pescadores Vamos lá